Oi minha gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que vai assistir também pela madrugada Começando mais um vídeo pra nosso canal e hoje gente, eu tô aqui na roça e vou mostrar pra vocês, né, como tá a roça, gente Gente, tem muito mato por aqui, muito mato mesmo, né gente? Tá tudo verdinho por aqui, ó Tudo lindo, maravilhoso, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, se gostar, né gente, já deixa o like Para o fortalecimento do nosso canal, para me ajudar aí, né, porque se você deixa o like, se vocês comentam, assistam o vídeo Vocês estão me ajudando muito, 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 tá certo minha gente? Então eu estou aqui hoje na roça, né? Tá um ventinho maravilhoso, gente, ó gente, como é bom aqui, maravilhoso, ó Então vou virar a câmera e vou mostrar tudo pra vocês como tá por aqui, viu gente? Vou avisando logo pra vocês que aqui tá cheio de mato, porque tem chovido nesses dias por aqui Então o mato, ele, ele, rapidamente ele cresce, né? Então vamos lá, né gente? Venham comigo ver como é que tá a minha roça Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Como está a nossa casinha da roça Ó É... Vai até depois daquela árvore seca ali, ó Essa nossa roça Lá é a entrada da roça Olha como tá o caminho Então a entrada da roça é depois daquela árvore seca que eu tô mostrando pra vocês daqui, ó Depois de onde meu esposo tá, ó Ó, meu esposo tá lá Depois dele Aí tem a entrada da roça Aí virando aqui eu vou mostrar pra vocês Pra chegar na casinha Isso aqui era tudo limpinho, organizado Mas com a chuva o mato cresce muito rápido, né? Você que mora na roça sabe como é Então, ó Como tá Aqui eu quero plantar planta nesse lado Nesse outro lado aqui também quero encher de planta Pra chegar na casa Esse lado aqui ser os dois lados bonitos Ó como tá Aqui, ó Já tem algumas plantas desse lado aqui, ó Tem mato também Aqui é mato Ó Então daqui você já avista a casa E já vê que tem bastante mato Ó Essa árvore ali Essa árvore Aqui foi eu plantei Pra poder dar sombra Ó Ó o tamanho do mato Ó como tá o terreiro Aqui tem um pé de flor muito lindo Que eu trouxe do mato Ele era pequeno Plantei aqui E já tem bastante mudinha ali no chão, né? Que a semente caiu e nasceu Então, gente Olha aí, ó Ó como tá Vocês estão vendo como está por aqui Esse saco aqui foi nós que trouxemos Ó Nós temos essa árvore Que tá uma bela sombra Aí dá pra botar uma rede, né? Ó Tem mais árvores E tá assim, gente Por aqui Que é a bicicleta Que a gente vai pra casa Nela, né? Quando vem é empurrando Mas quando desce Dá pra montar, né? Então chega mais rápido em casa Tá assim Essa cadeira ali Nós botemos pra fora Essa mesinha Então a casa que eu vou morar é essa, gente É apenas um cômodo Tá bom? Mas eu sou grata a Deus Ó Tudo isso aqui, gente Eu vou limpar, né? Depois Quando eu estiver aqui Com calma E aqui É o banheiro Que tá sem terminar Tá cheio de mato Mas eu creio que Deus já tá entrando com providência, né? Ó Nosso banheiro não é terminado Tá vendo? Ó Ó esse mato aí, gente Eu quero acabar com esse mato Perto de casa, né? Ó Porque isso atrai cobras Escorpião, né, gente? E vários insetos, né, gente? Agora eu vou mostrar Ó a mangueira aqui, gente Ó Mangueira da água Tá vendo? Então, gente, aqui Isso aqui tudo era limpinho, ó Mas vai crescendo o mato Mas vai crescendo o mato Se a gente não limpa, né? Aqui eu vou mostrar algumas plantinhas Que nós já temos aqui Nós temos os pé de mangue enxertado, ó Meu esposo comprou Nós temos aqui Ó Bananeira Ó Mais bananeira Nós temos outro pé de manga aqui, ó Que ele comprou Essa manga também enxertada, ó Então nós temos Acho que é dois pés de manga aqui Marró, gente O mato Tem bastante mato, né, meu povo? Esse pé de goiaba aqui Foi ele que comprou Enxertado, ó E tudo dentro do mato, né, gente? Marbanana aqui, gente, ó Precisando de limpar, ó Tudo cheio de mato E aqui é um pé de abacate Que eu plantei, gente Esse pé de abacate já tem Uns três anos, gente Já tem uns três anos que eu plantei ele, ó Eu fiz a mudinha, né? Botei o caroço pra nascer Depois botei no saquinho Depois trouxe pra cá E tá assim, meu lindo Pé de abacate É o pé de fruta Um dos pés de fruta mais velhos Que eu tenho aqui Que foi logo quando a gente Comprou aqui, né? Então esse ano já faz quatro anos Que a gente comprou aqui E aí depois foi que eu plantei ele, né? Então ele tem uns três anos Mais ou menos Olha o tamanho do meu pé de abacate É uma fruta maravilhosa, né, gente? Então Olha aí, ó Olha lá minha casa Olha o mato Aí, gente Isso aqui é nosso ainda, ó Essa área aqui Vai até lá mais pra frente Aí esse mato aqui Meu esposo ele já roçou uma vez Aí nasceu Tá desse tamanho, ó Brotou tudo Só que essa parte aqui Ele não vai roçar, né, gente? Ele vai fazer o cercado dos animais aqui Ele vai dividir, né? E botar os animais Mas aqui, gente Essa árvore era limpinha de baixo, ó Era bem limpinha isso aqui, ó Mas você sabe, né, minha gente? Que sem ninguém morando Porque antes, gente A gente vinha mais vezes aqui, né? Porque meu esposo não tinha serviço Então a gente vinha sempre aqui Mas Ele trabalha agora, né? Já tem um tempinho que ele tá trabalhando Então não pode tá vindo, né, gente? E meu banheiro tá assim Mas eu profetizo Em nome de Jesus Que eu vou organizar esse banheiro Eu creio No grande Deus Todo-Poderoso Então, gente Nós vamos ter muito vídeo aqui Capinando Tudo, ó Agora eu vou arrudear pro trás da casa Pra encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Encerrar o vídeo Então, vindo aqui atrás do banheiro, ó Ó, mato Muito mato Esse aqui, ó É o cano Que vai sair água do banho E esse outro aqui É que vai sair do vaso sanitário E vai pra fossa Que vai ser ali, ó Ali vai ser a fossa E essas manilhas aqui É pra botar na fossa, gente Cava E bota dentro do buraco E tampa E bota o cano, né? Aí aqui nós temos água Aqui nós temos uma janela desse lado, ó Virada pra cá tem uma janela Então, esse quarto Ele tem duas janelas e a porta Aí aqui tudo cheio d'água E tudo cheio de mato Então, gente Nosso pedacinho aqui É duas tarefas de terra Quem entende aí vai saber o tamanho, né? É duas tarefas de terra Tá certo, minha gente? E acabei de chegar aqui de novo E ali tá a bagunça Não vou mostrar pra vocês Só de outro vídeo, tá bom? Quando for fazer faxina Eu mostro E aqui, gente, ó Aqui eu quero fazer uma cozinha Por enquanto Aqui vai ser o quarto Pra dormir, né? E aqui onde tem essa coluna Com essa linha A gente vai cobrir Com teia brasilite Pra ficar a nossa cozinha aqui Né? Porque eu quero a cozinha Separada do quarto Mas eu profetizo em nome de Jesus Que eu vou sim Um dia fazer minha casa Do jeito que eu penso Do jeito que eu sonho A gente tem que sonhar Tem que acreditar Tem que profetizar Colocar a nossa fé Na mão do Senhor Que o resto ele fará, né, gente? Então, como eu não posso fazer A sala e a cozinha desse lado Que aqui é pra ser a sala e a cozinha E depois do banheiro ali É pra ser outro quarto Mas a gente quer fazer Menos nessa partezinha aqui, ó Pra colocar a nossa cozinha aqui Nessa parte aqui, ó E a gente vai fechar aqui, né? Fechar todinho Deixar uma porta aqui Ou uma porta desse lado Ou desse lado Vocês acham melhor como, minha gente? Fala aí Se vocês acham que Botar a porta aqui, ó Entrando pra dentro Ou por esse lado A porta A porta desse lado, ó Ó Ou fechar ali, ó Passar a parede ali Deixar a porta entrando aqui Aí essa parte ali, gente Eu vou fazer a cozinha E também fazer um fogão de lenha Bem ali Fazer um fogãozinho de lenha Bem ali, ó Eu quero fazer fogão de lenha Nessa partezinha aqui, ó Aqui é o banheiro, né? O banheiro Então eu quero fazer aqui Mais ou menos aqui Fogão de lenha Eu quero fazer fogão de lenha aqui, ó Nessa parte aqui O fogão de lenha aqui, ó Nesse espaço Pra vir dali Fechar Passar uma paredinha aqui Nem que seja Assim nessa altura, ó E ficar meu fogão de lenha E cobrir Cobrir ali E cobrir lá pra cá, sabe, gente? Cobrir essa parte Esse pedacinho aqui também Porque aqui eu quero fazer O fogão de lenha bem aqui E eu queria tudo cobertinho, né, gente? Porque é muito ruim No sol quente No dia que chove A gente não pode cozinhar E é isso, minha gente Aqui foi mais um vídeo Pra nosso canal Que Deus abençoe Cada um de vocês Espero que vocês tenham gostado De ver aí Como é que tá a minha roça Cheia de mato Mas Deus tá no controle de tudo E esse mundo Que é isso?